M-T-7 Deu meia-noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia-noite e eu sumi, o couro tá com medo Jala! Quero comer, 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 comer Para sair pra uma balada, só pra beber de boa Tinha mulher só pra não ter sido uma parra boa Do nada eu comecei a agarrar uma novinha Levei ela pro bando, só pra dar uma pra rajar Olha que eu soube da galera, tá todo mundo louco O que a onze tá com varanda e não gera Hoje a noite eu sumi, o couro tá com medo Vem a noite eu sumi, o couro tá com medo Jala! Quero comer, 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 comer Capricha meu gemelo, a guitarra do jefe Eu catucando ela gemendo Eu catucando ela gemendo Eu catucando ela gemendo Mais um som com a qualidade Quer dizer, tem vinho, gravação e tem vinho, gravação e o rei dos caridões Alô Felipe Eduardo É o gordinho saliente, vai, vai, vai Só pra beber de boa Tinha mulher só pra não ter sido uma parra boa Do nada eu comecei a agarrar uma novinha Levei ela pro bando, só pra dar uma sardinha Eu soube da galera, tá todo mundo louco O meu nome vai, tá todo mundo louco Vem a noite eu sumi, o couro tá com medo Vem a noite eu sumi, o couro tá com medo Jera o meu nome, eu confio Eu tô com medo, com medo, com medo Eu tô com medo, com medo, com medo Eu catucando ela gemendo Eu catucando ela gemendo Eu catucando ela gemendo Joga, capa, adora, tem um geral Se é Marcelo Barão Fala comigo, bichos Apertado de verão Especialmente pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo No chão, na minha, na minha, na minha Joga, joga, chega a agulha pra trás, pra trás, pra trás Joga, joga, joga e vem Mais um som com a qualidade e bem-vindo gravações O Rei dos Paribídeos Especialmente pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo Baixão na via, na via, na via Baixão na via, na via Eita porra, baixão na via, na via, na via Baixão na via, na via, na via Joga a agulha pra trás, joga a agulha pra trás, pra trás Joga a agulha pra trás, pra trás Joga, joga a agulha pra trás Pra trás, pra trás Tira a mão pra trás Pra trás, pra trás Chore e vem É pra bater no paredo Apertório de verão Apertório de verão Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, dava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quer Pra brincar, pra agonçar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Mais um show com a qualidade Divinho gravações Divinho gravações O rei dos paredões Olha, não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, dava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quer Pra brincar, pra agonçar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer É repertório de verão Sacudiu, balançou Grava e chandou As bebês se amarram em um paredão Aumenta essa porra Coloca no talo Deixa elas voltar de jogar Sacudiu, balançou Grava e chandou As bebês se amarram em um paredão Aumenta essa porra Coloca no talo Deixa elas voltar de jogar Agorragão Hoje tu vai sentar com a rapa Tu vai rebora Agorragão Pra te quinta de vacina Tô também Aumenta essa porra Hoje tu vai sentar com a rapa Tu vai rebolar Se a quinta de vacina E vai ser papapapá Mais um som com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos caridadores Capitólio de verão Sacudiu o balanço Grava o chão do As bebês se amarra em um paralel Amei dessa porra, coloca no talon Deixa elas votar, te agapacodal Sacudiu o balanço, grava o chão do As bebês se amarra em um paralel Amei dessa porra, coloca no talon Deixa elas votar, te agapacodal Hoje tu vem senta com a rapa, tu vai rir fora Com a rapa, tem que estar de vaca Hoje tu vai sentar com a rapa, tu vai rebolar Consecual de vaca, vai ser papapapá Repertório de verão Diz, eu não quero mais namorar Vou tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex Eu vou fazer com a atual Ela vai ganhar um tchau Como presente de Natal Agora é sarra, 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 sarrdinha O namorado pode O nosso sentimento é só um grupo de bagode O nosso sentimento é só um grupo de bagode O nosso sentimento é só um grupo de bagode Mais um som com a qualidade Tem vinho, grava só, hein? Tem vinho, grava só, hein? O rei dos party boys Alô, Felipe Eduardo Eu não quero mais namorar Oh, tá chegando o carnaval, vai, vai Igual fiz com a minha ex Eu vou fazer com a atual Ela vai ganhar um tchau Como presente de ai Agora é sarra, sarradinha O namorado pode O nosso sentimento é só um grupo de bagode O nosso sentimento é só um grupo de Agora é sarra, 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 sarra de O namorado pode O nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo de pagode Chora meu caso A guitarrinha do Jardim Tem amores na vida que não são pra vida E nesse caso eu e você somos a prova viva Vou ter começo que o fim me passa na cabeça E apesar que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que fala, eu chamo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou E apesar de não te comover com o meu sofrimento Ou mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o coração Você segue sendo E a maior saudade De todos os tempos E a maior saudade De todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida E nesse caso E nesse caso eu e você somos a prova viva E eu disse que tem começo que o fim nem passa na cabeça E apesar que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que fala, eu te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou E apesar de não te comover com o meu sofrimento Ou mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o coração Você segue sendo Eu disse a maior saudade De todos os tempos E a maior saudade De todos os tempos Joga e vem Joga, joga Olha aqui pra ser cobiçada Lava as coisas Pra ser cobiçada Lava as coisas Balança o peito, joga a bunda Balança o peito, joga Balança o peito, joga a bunda Joga a bunda, balança o peito, joga a bunda Seu cabelo na bunda Seu cabelo na parte da bunda fireworks, joga cê vai Joga, fala meninas E agora sonhão, joga a bunda, tomou, jamin la E assim ficou Pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas Pra ser cobiçada ela faz coisas Balança o peito, joga a bunda Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, bate, bate Minha mão bate, bate Minha mão bate, bate, bate Minha mão bate, bate, bate Minha mão bate, 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 joga e vem Joga meu caro se na pegada do varão